Constantemente eu me deparo com mulheres que passam por alguma mudança na sua vida e que querem mudar também o seu estilo, sabe? Que já não se encontram mais nas peças que vê no guarda-roupa, que coloca. Se olha no espelho e não se identifica com aquela imagem que você vê, sabe? E isso acontece com frequência e já aconteceu comigo também. Eu já passei por algumas transições de estilo, mudei bastante a forma como eu me vestia e uma coisa que muitas pessoas pensam é que pra fazer isso precisa praticamente jogar fora tudo que tem e comprar tudo novo, né? Que precisa gastar um dinheiro que muitas vezes a gente não tem e por isso acabam ficando perdidas em relação a como se vestir, como externalizar tudo que você é, a sua personalidade e o seu estilo. Mas eu tô aqui hoje pra falar nesse vídeo sobre como a gente mudar o nosso estilo, como a gente fazer uma transição de estilo, se vestir bem sem precisar gastar muito. Bom, acho que a primeira vez que eu passei por uma transição de estilo assim bem nítida foi logo depois que eu me formei, que eu entrei no mercado de trabalho, que eu precisava sair um pouco daquele estilo bem jovem, sabe? Aquele estilo bem despreocupado, infantil eu diria assim. Então eu me vestia de uma forma super descontraída, despojada, que eu ainda gosto em alguns casos, mas que não tinha nada a ver com a fase atual que eu tava, de ascensão profissional e tudo mais. Então eu precisava mudar a forma como eu me vestia e esse foi o primeiro, a primeira grande mudança assim, sabe? Eu passei de um estilo bem despojadão pro estilo mais maduro, sabe? E aí eu comecei a usar peças que até então eu nunca imaginei que eu usaria, sei lá, uma saia lápis, uma calça flare, mais salto, sabe? Mais coisas um pouco mais elegantes. Então eu digo que eu passei de um estilo bem esportivão, assim, bem descontraído pra um estilo bem mais elegante pro meu dia a dia. Mas depois, né, dessa grande mudança, eu falo que eu passei por uma segunda mudança também, que foi quando eu me tornei mãe. Eu acho que a maternidade muda muito, né? A nossa vida, a vida de uma mulher e, consequentemente, muda o estilo também. E aí quando eu me tornei mãe, eu vi a necessidade de readequar novamente as minhas peças e o meu guarda-roupa pra esse novo estilo de vida que eu tava vivendo, que é um estilo de vida um pouco mais desacelerado. Na verdade, assim, a vida fica uma loucura, super corrida, mas a gente precisa se adequar ao tempo de uma criança, às necessidades de uma criança, de um bebê. E muitas vezes a gente precisa de roupas mais confortáveis, a gente precisa, às vezes, deixar o salto um pouco de lado, ou aquela peça que fica bem certinha, mas que te impede um pouco os movimentos, enfim, aquelas peças também que sujam muito, porque a gente vive suja por conta das crianças que comem, enfim, fazem bagunça e tudo mais. Então a gente acaba mudando também o nosso estilo de vida muitas vezes, e isso influencia no nosso estilo, na forma como a gente se veste. Então essas foram as minhas duas principais mudanças de estilo, e eu consegui passar por elas de uma forma super tranquila, porque eu segui algumas dicas que eu acho, assim, que são fundamentais pra você que tá passando por esse momento de transição. Então eu vou falar sobre elas aqui. Então a primeira dica que eu acho, assim, a mais importante de todas é você estabelecer. Estabelecer a sua imagem pessoal e profissional. Ou seja, como você gostaria de se sentir e o que você gostaria de transmitir através da sua imagem. Esse é o primeiro ponto e eu acho que é um dos mais importantes, porque ele precisa alinhar duas coisas. Ele precisa alinhar os seus gostos com as suas necessidades. Como eu falei, por exemplo, quando eu me tornei mãe, eu precisei alinhar o meu gosto pessoal com a minha necessidade atual, que era de ser mãe, de estar com um bebê recém-nascido, de estar com uma criança de três anos que corre pra todos os lados. Precisava adequar essas duas coisas, né? O que eu gostava pra não perder a minha identidade, não perder quem eu era, não me olhar no espelho e falar não, essa não é a Thalita, não é a pessoa que eu quero ser. E também alinhar as minhas necessidades. E alinhar também as minhas ambições, sabe? O que eu quero pro futuro. Então, a minha roupa, ela tem que representar um pouquinho do que eu sou e do que eu quero. Então, se eu tô, por exemplo, numa ascensão profissional, como foi o primeiro caso da minha primeira grande mudança de estilo, eu preciso pensar em como eu quero que as pessoas me vejam, como eu quero que elas vejam a minha imagem e o que eu posso adotar ali de ferramentas pra poder chegar a esse objetivo. Então, se você trabalha, por exemplo, com o campo da publicidade, da comunicação mais informal, talvez você possa ir pra esse lado mais criativo, mais lúdico. Se você, por exemplo, é uma professora infantil, você pode brincar mais, né, com essas possibilidades de blusas mais descontraídas, mais cores, enfim, mais leveza no se vestir. Agora, se você, às vezes, quer passar um pouco mais de credibilidade, seriedade, formalidade, talvez as peças mais estruturadas, as cores mais neutras, talvez vão atender melhor essa necessidade. Então, varia muito de acordo com os seus objetivos, né, com os seus gostos, com as suas necessidades e com os seus objetivos profissionais, pessoais, etc. Então, esse é o primeiro ponto, né, estabelecer o que você quer da sua imagem pessoal, que é o ponto de partida, da onde você está pra onde você gostaria de ir. A segunda dica é sobre você buscar inspirações. Então, chegou esse momento de decidir, né, você estabeleceu lá onde você está e pra onde você quer ir, você precisa começar a buscar inspirações que vão te trazer a certeza de que é aquilo que você gostaria de alcançar, né. Então, começa a buscar na internet looks, enfim, pessoas, personalidade. Começa a identificar entre todas as imagens que você for colhendo na internet, criando uma pastinha lá, vai salvando algumas fotos, algumas inspirações, ou usa o Pinterest também, que é uma ótima ferramenta pra você ir, é, pra você ir colecionando lá, né, as fotos que você gosta, os looks de inspiração que vão realmente te inspirar. Vai colecionando essas imagens que possam ampliar ali o seu campo de visão, que possam fazer com que você aumente as suas perspectivas, as suas possibilidades na hora de se vestir, e que aguce a sua criatividade também. Então, vai selecionando bastante imagens de inspiração, e aí, quando você tiver um bom arsenal, né, um bom material, você vai procurando entre todas essas imagens, o que que tem em comum entre elas, sabe? Aquelas fotos que vão te chamando atenção, seja pela peça, seja pela composição, seja pelas cores, pelas texturas das roupas, pelo acabamento. Então, vai tentando identificar entre todo esse mural que você criou, né, entre toda essa pastinha de inspiração que você fez, aqueles pontos em comuns que vão te ajudar a definir qual é o seu estilo, quais são as peças que vão fazer parte do seu guarda-roupa a partir de agora. E aí, a gente passa pra terceira dica, que tem a ver com isso, e tem a ver também com você analisar o seu guarda-roupa criteriosamente. Então, assim, você vai abrir o seu guarda-roupa, e enxergar, dentre todas aquelas imagens de inspiração, e aqueles looks que tem em comum, as peças do seu guarda-roupa que conseguem funcionar pra chegar nessa imagem que você gostaria. Então, vai selecionando dentro do seu guarda-roupa aquelas peças que condizem com a imagem que você quer ter, que você quer passar. E aí, a gente chega também no quarto passo, que é super importante, e que muita gente fica agarrada nesse passo, mas que é fundamental, que é desapegar, gente. A gente precisa desapegar daquela imagem que a gente não quer ter mais. Então, se tem aí uma camisa que já tá, sei lá, rasgadinha, já tá batida demais, você desapega, pode ser pra doação, pode ser pra vender, e com essa grana que você levantar através da venda pra um brechó, pra um bazar, você conseguir uma grana pra comprar peças novas. Então, seja a forma como você escolher desapegar, o importante é que você desapegue de tudo que não condiz mais com o seu estilo atual, sabe? Então, vai selecionando aquelas peças ou que estão muito velhinhas e que não dão mais pra usar, ou aquelas peças que são, às vezes, novas, muitas vezes você nem usou, mas que não fazem parte da imagem, do estilo que você gostaria de ter. E aí, não tem porquê, não tem necessidade nenhuma de você mantê-la no seu guarda-roupa. Joga fora, né? Descarta da forma consciente. Mas, com isso, você vai começar a ter um guarda-roupa com as peças que realmente têm a ver com esse estilo atual que você gostaria de ter. E aí, dentro dessas possibilidades todas que você enxergou dentro do seu guarda-roupa e analisando lá sua pastinha, seus looks de inspiração, você consegue ver no seu guarda-roupa se está faltando alguma coisa, sabe? Por exemplo, você quer um estilo um pouco mais sério. Então, talvez você precise de um blazer, que é uma peça que passa um pouco dessa seriedade, dessa formalidade. E aí, às vezes, o blazer é uma peça que está faltando no seu guarda-roupa que, junto com as outras que você já tem, você consegue alcançar esse estilo. Às vezes, algumas peças-chave, sabe? Algumas peças em específico podem mudar o seu guarda-roupa inteiro. E isso vale também para os acessórios. Às vezes, um ou outro acessório, às vezes, um ou outro sapato já vai trazer uma outra imagem para o seu guarda-roupa e vai te ajudar nessa transição de estilo. E aí, dessa forma, seguindo esses cinco passos que eu acho que são fundamentais e se você seguir eles direitinho, assim, com bastante paciência, com bastante cuidado, com bastante determinação mesmo, botando a sua energia, a sua atenção naquilo, você já vai fazer uma grande mudança e vai comprar bem menos, vai comprar de uma forma muito mais assertiva aquilo que falta para você alcançar aquele estilo que você gostaria. E é óbvio que isso não vai acontecer da noite para o dia. Uma mudança de estilo, ela nunca é assim, ó, Ah, mudei, agora eu sou outra pessoa. Leva tempo, assim como as nossas mudanças, né? Leva um tempo da gente digerir toda aquela informação, da gente se adaptar, da gente ir se reconhecendo, né? Através da nossa imagem, da forma como a gente se vê no espelho, da forma como a gente escolhe se vestir. Então, é um processo que não acontece da noite para o dia. Então, aos poucos, você vai adaptando e cada vez mais você vai conseguindo mudar isso. Então, você começa pelas peças-chave ali, aquelas que vão fazer muita diferença e aos poucos você vai trocando. Sei lá, você tem uma calça jeans que dá para usar ali por enquanto, não é essencial porque você ainda tem uma no guarda-roupa. Quando você tiver comprado as outras peças que são mais importantes e quer renovar aquela calça jeans, aí você vai numa calça jeans que tenha mais a ver com o seu estilo atual, entende? Então, a gente pode ir mudando aos poucos, adaptando o guarda-roupa para quando você tiver oportunidade, quando você tiver um dinheirinho ali que você consiga investir numa peça melhor, você vai comprando à medida da sua necessidade. Então, não precisa tirar tudo que você tem no guarda-roupa, jogar fora, descartar e ficar sem nada e ter que investir muita grana nisso. Você pode ir aos poucos que eu tenho certeza que com essas dicas você vai conseguir fazer essa mudança de forma natural, de forma leve e sem principalmente pesar no orçamento. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, dá um like, deixa aqui nos comentários se essas dicas foram úteis para vocês e me conta se você tem alguma dúvida sobre esse assunto ou se tem algo relacionado a estilo que você quer saber, que você não sabe muito bem como adaptar para o seu dia a dia. Deixa aqui nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. E me segue também lá no Instagram que é arroba Thalites Corali que eu compartilho um pouquinho do meu dia a dia por lá. Um beijo e até a próxima!